A gente vai trazer a reportagem dos radares que estão sendo instalados aí em Mandaguaçu. E qual que é a sua opinião? Depois eu quero a sua opinião lá no YouTube e você vota na enquete. Cidades menores como Mandaguaçu, Marialvo, Mandaguari e outras cidades aqui da região. Tá certo a prefeitura colocar os radares pra diminuir a velocidade? Isso aí é lá em Mandaguaçu, lá na baixada que tem ali da Lagoa, ali é perto de um colégio. Olha lá, 40 km por hora é o redutor de velocidade. Em um minuto a reportagem e depois eu coloco o seu comentário no YouTube pra você falar se tem que fazer isso mesmo ou se acha que cidade menor não tem que ter radar, não. Você dá a sua opinião no nosso YouTube da RIC TV. Já vai entrando lá no YouTube, RIC TV Maringá, deixa o joinha pra mim e já se inscreva no nosso canal. Antes, tá aqui...